O técnico Diego Coelho trabalhou e bastante, fez um treino tático, pediu até para a imprensa não filmar o treino, porque ele fez muitas mudanças, muitas experiências no time titular. Mas a primeira equipe que ele escalou foi a seguinte, Cássio recuperado de uma lesão no quadril no gol, Fagner recuperado de uma lesão muscular na lateral direita, Manuel e Gil na zaga, Danilo Avelar na lateral esquerda. Aí como volante, o 1, o Ralf, no lugar do Gabriel que está suspenso, Sornosa, Urso, Vital e Janderson. E na frente, isolado, fazendo o 1, o pivô, Bozelli. Esse foi o primeiro time escalado por Coelho no treinamento de hoje, mas pouquinho antes do fim do treino, Matheus Vital saiu mancando. Levou uma pancada no tornozelo direito. Ainda não é dúvida, vamos saber avaliar amanhã melhor se ele passa a ser dúvida ou não para esse jogo de domingo contra o Internacional. Jogaço importante pelos Libertadores do ano que vem. Volto com você, João. Tchau! Tchau.